O Bruno aqui falou que menos ainda, então é legal esse negócio de você ver o pai apoiando o filho e tá o resultado aí, né? O menino tá destruindo tudo. Exatamente, parabéns aí, já tava batindo. Um abraço aí pra galera da RT, também presente aí, já tá na tela, ó. Gustavo Page e aí o GP Ribeiro. Gustavo Page aí de Rain. O detalhe do GP Ribeiro, olha aí, meu amigo, que punição agora do Gustavo Page. E agora no detalhe, veio o Maremoto. Ele tem que assistir, vai nos Steggers ali, tem com 12. Aqui não, meu amigo, veio o famoso Flash Box. Novamente. O GP Ribeiro, olha o Gustavo Page, o GP Ribeiro. E agora o GP Ribeiro, olha. Olha como vai me dentro da vida, agora o GP Ribeiro. Inteligente a quebra ali do Gustavo. Vamos ver, agora vai ficar difícil pro Ribeiro. E pra garantir, Gustavo Page com seu Rain, speed maravilhoso, hein? É, o Rain já colocado na maldade, né? Ele colocou o Rain justamente pra evitar os pulos da Jade, da Jack. E caso ela pule, ele consegue, né? Converter ali com seu anti-aéreo, com seu jazer ali, né? Não sei o nome desse golpe de cabeça. Mas vamos ver se ele vai fazer esse golpe. E é, eu faria o mesmo, né? Ele joga muito bem de Rain. Ele tem um estilo muito parecido com o Dupont, que é movimentação absurda com o Rain. Olha, ele ataca. É o estilo mais dele, esse estilo de ataque. Só que a movimentação é muito importante pro Rain. É, a palmadinha de giz ali tá funcionando muito bem, ó. E olha o Gustavo pra garantir speed. No grab, fazendo 1x0 bem confortável. Contra o GB Ribeiro, meu amigo, impressionante. A qualidade que o Gustavo Page joga com qualquer personagem. É aquilo que a gente chama de base, né? Ele tem uma base técnica já muito alta. Apesar de ser um menino novo também. Mas já tá com uma base técnica de jogo muito alta. E isso faz com que qualquer personagem que ele pegue se torne de alto nível na mão dele. Provavelmente, eu acho que a gente vai ver uma mudança aí. Não vimos mudança. Ele tá confiante na Jack. Só que tem que mudar. A gente sabe que é uma personagem mais forte dele. Só que ele tem que mudar essas plataformas de jogo. Ele tá acertando todo o grab que o Page tá fazendo. Ele tá com medo de saltar, justamente pelo que eu já havia dito. Então, é tentar trabalhar mais no chão. E usar também, né? A magia da Jack, que é importante quando isso tá acontecendo. É verdade. Você falou no detalhe. Realmente, o Gustavo Page, ele tem um estilo de jogo ali do Rain muito parecido mesmo com o Conqueror. Não é que trouxe praticamente o Rain aí pra cena. Pelo menos eu fui o primeiro jogador de Rain. Colocando no top 8 ele em contra, ó. Mas agora é o Gustavo no detalhe pra você. Vai ficando plus. E agora a contestação do GB Ribeiro. Jogador da top 7. Gustavo aí da Guarulphighters, ó. Ele overhead. Novamente, vai pra cima o Gustavo. Acaba não respeitando ali o GB Ribeiro. Não teve a punição. Acaba ficando de graça. Vai pulando bastante em Sisk. Gustavo acaba tentando o botão. Acaba dando errado, ó. Como vai minando. Vamos ver agora o GB Ribeiro. A gente tentou. Não acha nada melhor. Agora o Gustavo e o Chapariz. Vamos ver agora o completo agora no overhead. E aí no detalhe. Na insistência GB Ribeiro com a Jack Briggs Speed. Essa Jack Briggs, ela não para, né? Tem um clube. Olha, tentou um anti-aéreo esquisito ali. Acabou dando certo. É, é complicado. Ele entrou melhor aí do Jack. Só que o Rain é um personagem perigoso. Se você começa a apertar muito o botão, né? Porque ele se movimenta e te pega no If Punish. É justamente esse é o estilo. Só que... Ih, rapaz. Agora vai doer demais. Acabou não gastando ele. Eu não sei se foi contra-ataque ou punição. Mas tá interessante. Tá dando mais certo agora o jogo. Vamos ver se vai completar o combo agora. Vai de novo aí, ó. Meu amigo, como vai shippando a vida agora o GB Ribeiro. Bom teca agora do Gustavo. Vamos ver agora o GB Ribeiro no detalhe. Pra garantir o GB Ribeiro com o Brutality. E garante aí, fazendo um a um no marcador, GB Ribeiro. Parece que ele entendeu a match contra o Rain do Gustavo Page em Speed. Mudou totalmente. Era o que precisava. Ele tá atacando sem medo, como eu falei. Tá apertando os botões sem medo. Porque assim, o Rain, ele não tem tanto dano assim. Então se torna aquele... Aquela situação em que se o Rain se expor, ele toma mais... O risco pra ele é maior do que pra Jack. Claro, tudo se equilibra. Tem que ter um equilíbrio ali. E pra falar em equilíbrio, ele veio de sub-zero. O Gustavo Page muito bem de sub-zero. Só que aí ele vai ter que tomar cuidado. Que sub-zero é muito poke ou então stagger, né? E afasta e tal. E isso na Jack, com o médio dela, pode ser que não dê tão certo. É, exatamente. Então vem aí o homem do gelo. Vamos ver se vai realmente... Se não enxuga gelo agora, o Gustavo Page vem jogando muito bem de sub-zero, ó. Ele senta ali o filho do Conquer, ó. Até agora. Aí meu amigo já acaba sendo punido aí pelo GB Ribeiro. O Gustavo Page acaba quebrando. Senhora, 430. Ele deu a duas barrinhas ali simples, hein, Speed? Olha aí, Speed! Harmonização facial agora do GB Ribeiro. Até agora. Acabou caindo aqui a tela pra mim, hein? Vamos lá, então. Bom, essa match aí, vamos ver se ele vai conseguir se aproximar. Difícil, hein? Ação complicada. Olha o F2 com o Fatal Block. Olha aí, Speed! Veio o Fatal Block e jogada maravilhosa pra mirada ali do Gustavo empatando tudo no marcador, hein? Empatando não, deixando um preguinho, né? Um preguinho de leve. Ali ele viu que ia cair, quando cai, geralmente você faz o quê? Segura pra baixo. Muito bem jogado aí o que o Gustavo fez. Certamente, ó. Tá durando bastante aí. Agora consegue, agora eu confirmo ali, 169. Vai dando gelinho ali na Gapelina, agora o Sub-0 do Gustavo. Dentro do B3, o overhead maravilhoso agora do Gustavo Page. Tem o canto. Vamos ver agora, 262. Agora vem a coleta. Acaba não acontecendo melhor ali pro GB Ribeiro. Vai passar o incite, meu amigo. Já utiliza o Fatal Block, Speed não vai vencer a partida. O round, mas ele acaba utilizando ali o Fatal Block, hein? É, vamos ver. Vai ficar no detalhe. Gustavo já utilizou também. Olha aí o GB Ribeiro. Vem utilizando certo o GB Ribeiro. Vem o grab pra garantir ali o preguinho. E deixando tudo igual, inteligência do GB Ribeiro agora. Muito esperto. Variou ali no finalzinho. Olha, ele só pegou. E não tem barra, hein? Não tem barra e tá no canto. Tá te estudando. Amigo, o que é isso? Uma barra ali que tem a Jaqueline. Até agora consegue ali o V3. Tá congelando agora o Gustavo. Novamente. Vem ali, trabalha no low. Trabalha no low o Gustavo. Vai pulando. Vem um, dois. Olha os tags do Gustavo. Vem o overhead agora pro Gustavo. Acaba dropando. Vai doer. Vai doer. Olha ali. Vamos ver agora. Tinha barra pra quebrar. Agora o Gustavo Peixe acaba errando. Acaba deixando de graça ali o GB Ribeiro. Vai ficando dramática. Veio, grab. Mais um brutality. Perdendo a cabeça ali. O sub-zero do Gustavo. E o GB Ribeiro acaba tirando. Muito inteligente o GB Ribeiro ali. Ele sabia que ele não podia tomar pressão do sub-zero. Porque ia vir 50-50. Fora que ele tá com pouco sangue sub-zero. Tem um overhead safe. Ele consegue fazer baixo frente 4 ali, né? Pra poder garantir uma pressão. É difícil sair desse golpe. Que são golpes embaixo. Então ele falou. Não, não quero. Não vou passar meu turno. Então assim que terminou. Ele deu pouquíssimo embaixo. Pegou o turno. E garantiu a vitória. Muito bem decidido aí. Por GB Ribeiro. É, exatamente. Então tá aí o GB Ribeiro no detalhe pra você. Fazendo 2x1. O Gustavo acaba não mudando. Não trouxe o Liu Kang. Não trouxe até agora o Kung Lao. Impressionante o Gustavo não trazendo o Kung Lao. Porém sempre jogando bem aí com o sub-zero. Insistindo novamente. 2x1 aí pro GB Ribeiro. Vamos ver, meu amigo. Tá valendo. Tá valendo vaga. É luz. Esse quem perder tá fora. Então vamos nessa. Começa ali um espaçamento. Gustavo andando pro canto. Acaba congelando ali a jaque ali do senhor GB Ribeiro. O B3. Deu D4 agora. Deu F4. Novamente ali. O stand 4 não acha nada ali. O Gustavo vai pulando bastante. Com o gasto da barra com o GB Ribeiro. Não sei mais, ó. O jogador agora parece que um pouco calma. Acaba dando errado ali o slide. O B3 novamente. Vai congelando agora o Gustavo. O B3. Vamos ver a resposta agora do GB Ribeiro. Vai ficando plans agora o Gustavo. Vamos ver, mano. Como ganha no anti-aéreo ali o GB Ribeiro. Congelando bastante agora nessa match. Trabalhando bem ali o GB Ribeiro. Vamos ver. Vai shippar. O Gustavo não entende nada. E shippa aí, Speed. Como shippa aí esse foguinho no chão da jaque. Pois é, cara. Vai shippando, vai shippando. Quando você vê, já foi. Não tem muito o que fazer. E interessante que... Aí quase que pega o B1 na pressão. Interessante que o GB Ribeiro tá pulando bastante. Indo pra cima. Mesmo sem barra. É uma coisa que pouca gente sabe, Dudu. É que quando... Pelo menos não vemos muita punição. Quando a jaque pula sem barra na distância. O slide do sub-zero puni, né? Então a gente não tá vendo o Gustavo Page fazer isso. E é importante fazer. Principalmente pra carregar. Mas vamos ver que a luta tá muito boa. Vamos ver agora a harmonização facial agora do GB Ribeiro. O GB Ribeiro já vinha ali. O live de monstruoso. Vai ficar difícil pro Gustavo. Pode ser eliminação do Gustavo. Olha aí. Acaba ganhando o Gustavo. Tem acesso ao Fatal Blow. Pode vir, Overhead. Acaba deixando de graça. E aí, meu amigo. Pula um pouquinho no chão. Pra garantir aí o Salgallet aí pro GB Ribeiro. Rapaz. Ele tava abaixadinho. Quietinho ali. Se vem, esse Fatal Blow, nesse F2, não ia ter o que fazer. Realmente fez todo o possível, mas não foi o suficiente. GB Ribeiro aí jogou demais. Mas, ó, foi por muito pouco que não veio. Muito pouco. Eu já tava preparando ali. Veio o Fatal Blow.